Pega o primeiro colocado, chegando! Rapaz, o povo é bruto, hein? Olha isso, depois aí me passe o nome dele, por favor. Olha aí, tá aí, uma salva de balas, rapaz! R$ 22,53. E lá tem o segundo colocado, já prepara aí, que já tá no embalo aqui. Olha só, parabéns! Tempo incrível! E o segundo colocado tá vindo aí, já R$ 23,07. Parabéns, número 7,5. E aí, temos aí, terceiro, quarto e quinto. Só chegando. Marina Malaquias, a primeira mulher a cruzar aqui. Primeiro, uma salva de balas. Que incrível, a primeira mulher a cruzar. Incrível, incrível, incrível. Parabéns. Carol Pelletti, segundo lugar, chegando. Carol Pelletti, segundo lugar. Isso, segundo lugar, feminino. Carol! Muito bom! Carol! Muito bom!